Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e atenção, alerta generalizado porque uma ferramenta disponibilizada pela Ledger, que é uma das carteiras de criptomoedas mais vendidas no mundo pode botar toda a segurança de um investidor em criptomoedas em risco e eu vou te explicar o porquê e é claro, vou te convidar para se inscrever nesse canal, ativa o sino das notificações também e deixa aquele like, isso ajuda demais, não te custa absolutamente nada então dito isso, então vejam só, a Ledger enfim lançou o seu white paper para uma ferramenta de recuperação de chave de carteira eu tenho uma carteira da Ledger, não a utilizo, tenho essa daqui da Trezor também e como que funciona? então você tem um dispositivo, independente de qual carteira seja, ela funciona mais ou menos assim você vai conectar, ela vai ter uma telinha e daí você vai poder conectar aqui uma carteira que você já tenha com as palavras de segurança aqui dentro ou você vai poder gerar uma nova carteira a partir das palavras que foram geradas aleatoriamente através do sistema da carteira então isso daqui na verdade a gente chama de carteira, mas é um acesso a sua carteira porque a sua carteira está na blockchain, no sistema do Bitcoin que é compartilhado no mundo todo e o que acontece? eu tenho uma senha para acessar essa carteira aqui se eu perder essa senha eu basicamente tenho que... eu tenho que resetar a carteira através das minhas palavras de segurança tanto é que o mais importante do que anotar ser você anotar essas palavras aí de recuperação suas palavras que são diretamente a sua carteira tem carteira de 12 palavras, tem carteira de 24 palavras você anota em um lugar que ninguém vai saber onde de preferência em uma ordem que só você saiba por exemplo, vou anotar primeiro as ímpares e depois as pares ou vou anotar de trás para frente enfim, você tem que anotar de uma forma que seja extremamente seguro então, a grande vantagem do mercado das criptomoedas é o distanciamento que você tem do estado pô, Marcos, mas você está metendo o estado no meio do caminho? presta atenção que tudo vai fazer sentido para você quando você entender a lógica e a cagada que a ledger está fazendo então, a lógica do Bitcoin das criptomoedas é você ter um ativo descentralizado por exemplo, o estado hoje quando ele quer imprimir mais dinheiro ele quer gerar mais dinheiro ou ele quer restringir alguma coisa em relação a uma pessoa ele pode fazer isso porque ele é que manda no dinheiro então, nós podemos até votar nos representantes e os representantes tomarem as decisões só que, no fim das contas não é o povo diretamente que decide o que vai ser feito ou não e a gente tem sérios problemas com essa questão de representante tanto é que a gente não confia na classe política isso é a coisa mais comum do mundo a gente tem vários exemplos de você votar no cara e o cara começa a tomar decisões totalmente opostas aquilo que ele afirmava defender em determinado momento ok, isso daí é o básico então, você está trabalhando com criptomoeda você está trabalhando especificamente com o Bitcoin você está em um ambiente descentralizado não tem um político que vai lá decidir por você existe o chamado consenso então, a decisão da maioria é que vale quem quer participar desse consenso vai lá e participa e já era dá pra, por exemplo, gerar mais Bitcoins do que os 21 milhões? dá, claro que dá se uma pessoa propor essa implementação e todo mundo votar a favor pelo menos mais de 50% votar a favor aí sim, isso pode acontecer ah, vai ter uma mudança aqui no Bitcoin se todo mundo votar a favor através do consenso sim, também essa mudança pode acontecer então, é mais difícil haver algum tipo de manipulação da classe política muito menos do Estado então, essa é a ideia sem contar que quando o Bitcoin está na sua carteira o Estado pode chorar pode espernear pode brigar não vai saber o seu saldo não vai bloquear o seu dinheiro muito menos tirar da sua carteira tá na carteira? não tem o que fazer agora quando você está com dinheiro no banco o banco é suscetível ao Estado ele pode ver quanto dinheiro você tem tem caminhos e barreiras pra isso mas ele pode quebrar essas barreiras ele pode ver o seu saldo ele pode bloquear o seu dinheiro e pode tirar o dinheiro da sua conta agora, com criptomoedas ele não faz nada disso só que, o que a Ledger está fazendo e o que tem a ver com tudo isso que eu falei até agora? basicamente, a gente tem uma forma intermediária de lidar com as criptomoedas que é o mais comum que é o uso de corretoras de criptomoedas em tese, as corretoras elas não deveriam pelo menos se submeter à legislação ao governo ao Estado mas pelo fato delas serem empresas e pelo fato delas terem o problema do governo dificultar o acesso às corretoras centralizadas elas acabam cedendo a pressão então uma corretora hoje é igual a um banco então se o governo chega e fala assim bloqueie o dinheiro aí do Marcos a corretora vai falar não, vou lutar pelos ideais da descentralização e pela liberdade ah, não, beleza estou bloqueando aqui ah, agora tira o dinheiro daí beleza, estou tirando o que mais você quer que faz? é assim que funciona então, o que acontece? quando está na carteira e não na corretora o Estado não tem poder sobre você mas agora, a partir do momento que a Ledger fornece algum tipo de ferramenta presta atenção nisso a partir do momento em que a Ledger oferece um tipo de ferramenta que permite a recuperação da sua carteira a recuperação das suas palavras de segurança já é um risco danado é claro, existem seus benefícios e malefícios benefício muita gente tem problema aí de lembrar então às vezes você inserindo um segundo fator de autenticação ah, eu anotei no papel e perdi mas eu tenho aqui meu Google Authenticator eu tenho aqui o meu programa tal, tal, tal eu tenho aqui o meu celular que eu posso com um torpedo confirmar que eu sou eu mesmo ok então sim, isso traz benefícios só que a partir do momento em que a ferramenta a empresa tem uma ferramenta para recuperação de palavras e o governo ele chega e fala assim olha, o Marcos sonegou imposto eu quero ter acesso ao saldo dele ok eles não vão conseguir falando com a corretora porque o meu saldo vai estar na carteira mas se existe uma ferramenta de recuperação o governo pode chegar para essa carteira para a Ledger e falar assim tá bom eu quero a gente ah, a gente não tem acesso a ferramenta das palavras de recuperação tá bom então me dá acesso a ferramenta de recuperação das palavras dele a Ledger vai falar o que ah, eu não posso fazer isso não me obrigue por favor olha bem na minha cara faz algum sentido isso daí tem algum sentido você criar uma ferramenta de recuperação você já ouviu falar na frase você é seu próprio banco essa é a máxima da ideia do Bitcoin é você não entregar um terceiro a responsabilidade pelo seu próprio dinheiro é como se a gente voltasse a idade medieval que você guarda o seu dinheiro na sua casa e não tem mais o que fazer em relação a isso você guarda os seus metais preciosos dentro da sua residência só que a diferença é que isso vai estar de uma forma criptografada e ninguém pode roubar se roubar isso daqui não tem problema eu posso ser tendo as palavras guardado na minha memória guardado em um papel ou metade comigo metade com uma outra pessoa eu posso ter acesso a essa pessoa pegar o resto das palavras ou eu posso ter acesso a um backup enfim, eu posso dar meu jeito para recuperar o meu dinheiro sem precisar ter acesso a isso eu compro outra ou eu posso até usar uma carteira gratuita com as mesmas palavras que eu já tinha então agora com as criptomoedas a gente teve acesso a guardar o dinheiro de uma forma que é segura diante de um possível ladrão um hacker e segura também diante da mafia estatal só que isso que a Ledger está fazendo é um retrocesso e muita gente talvez venha falar assim ah não mas eles vão disponibilizar só para quem quiser cara só por existir a possibilidade de uma pessoa ativar esse recurso eu já vejo isso como algo muito perigoso e isso não é legal não faça não utilize isso não faz sentido para o mercado das criptomoedas eu trabalho com cripto desde 2015 eu vivo de uma renda oriunda dessa área também desde 2017 e eu já cometi diversos erros na minha vida com criptomoedas e todos eles sempre foram confiar em terceiros já coloquei meu dinheiro na mão de um cara que falou que ia operar e fugiu já coloquei meu dinheiro em corretora e os caras simplesmente removeram o meu acesso depois essa porcaria dessa corretora faliu já coloquei meu dinheiro em empresa que dizia que ia ter uma rentabilidade oriunda a mineração oriunda de trade e tudo mais sempre me lasquei porque eu deixei meu dinheiro com a menor possibilidade de uma outra pessoa ter acesso esse é o grande problema o básico do bitcoin é isso e agora a ledger vem e oferece uma ferramenta que vai quebrar absolutamente tudo isso e isso é preocupante as pessoas começarem a achar isso normal basicamente a gente vai ter uma geração de idiotas entrando no bitcoin e tomando as piores decisões possíveis mas eu vejo que esse tipo de recurso talvez faça muito mas muito sucesso aqui no Brasil porque o brasileiro como dizia o senhor Olavo de Carvalho ele não se importa com a sua privacidade ele não se importa com nada ele só se importa com a sua saúde ou com o seu dinheiro no máximo e ainda ele se importa com o seu dinheiro no sentido de que se o imposto for para o rico e o rico repassar o imposto no produto ele pagar mais caro ele está tudo bem ele só não quer que o imposto seja cobrado diretamente para ele ele é uma mentalidade realmente atrasada uma mentalidade imbecil agora ah você vai perder sua privacidade ele nem sabia que tinha ele nem sabia que tinha então assim eu vou confessar o negócio para vocês tá é assim é uma coisa que cada um tem a sua tentação cada um tem o seu a sua dificuldade sabe aquilo que está enfrentando sabe as suas impossibilidades né mas agora de verdade bom quem ficou até o final é uma pessoa que talvez já esteja com o coração parcialmente aberto parcialmente sei lá que eu vou falar a pessoa já está parcialmente aberta a me ouvir né então vou sabe qual que é a minha tentação a minha tentação é justamente encerrar as minhas redes sociais eu publico coisa eu assim eu tento me forçar a gravar story mas não estou falando assim ai coitadinho enquanto todo mundo levanta cedo para trabalhar a dificuldade dele é gravar story não cara assim né redes sociais é uma parte daquilo que eu faço você não sabe que eu levanto 5 da manhã você não sabe que eu vou dormir meia noite e pouco você não sabe o que eu faço na vida então não não me julgue sem saber o contexto todo mas é uma tentação que eu tenho cada um tem uma tentação ai eu já tive que mudar o meu hábito em relação ao whatsapp eu peguei arquivei tirei todas as notificações olha o whatsapp uma ou duas vezes por dia porque assim eu vejo eu me sinto as vezes mal em toda hora tem uma notificação para me tirar atenção tem um negócio para corroer a minha atenção tem um story de alguém porque quando eu começo a publicar coisas nas redes sociais eu começo a consumir isso daí e eu não acho saudável as redes sociais elas deixam as pessoas doentes então eu pelo menos até o exato momento tendo um cafezinho eu consigo me manter são eu consigo me manter mentalmente estável não tomo nenhum tipo de medicação para isso talvez deveria você sabe que eu sou meio doido mas as redes sociais são minha tentação minha dificuldade na vida é um desafio a vencer a cada dia então eu eu me obrigo não eu tenho que gravar uma história no youtube pelo menos que a gente tem que eu posso gravar um vídeo de uma hora falando aqui se eu quiser eu até me sinto melhor né porque eu eu percebo que é uma conversa ao longo de um período que uma pessoa não está respondendo para mim eu sei que as pessoas estão ouvindo e pelo menos dá para desenvolver uma ideia um trabalho intelectual aqui uma interação agora um negocinho de um minuto de 30 segundos cara estatisticamente né já vi aí pessoas afirmando e eu acredito que seja verdade que essa a geração que está vindo agora ela vai ter pela primeira vez na história em muitos séculos talvez pela primeira vez em toda a história ela vai ser intelectualmente inferior a atual né a geração que vai vir e eu não duvido disso não cara você pega a criançada aí pai e mãe que não quer cuidar né é tiktok lá a criança dando assim o dia inteiro né a minha filha ela não tem tem 3 anos de idade né 4 anos ela ela pega o celular né eu fico impressionado com aquilo né porque eu não dou celular na mão de criança né pelo menos não na idade dela ela não tem que ter um celular mas já acontece de vez quando ela pegar ela já vai assim com o dedinho gente não faz sentido isso daí você deixa se deixar na mão dela se ela ficar segurando aquilo fica lá o dia inteiro e se você faz isso com seu filho para de assassinar o intelecto do seu filho eu vou te dizer mais a criança a criança que porventura ela tenha nascido com habilidades superiores as demais quando inserida em um contexto que não exige o intelecto dela ela perde aquela habilidade e é isso que acontece com o brasileiro e é por isso que o brasileiro e a maior parte das pessoas dessa nova geração vai enxergar as criptomoedas vai utilizar as criptomoedas porque esse negócio aqui é a nível mundial é um processo irreversível só que vai desprezar aquilo pela qual elas vieram ao mundo vai desprezar toda a ideia da descentralização de você ser o seu próprio banco da liberdade financeira que veio através disso porque as pessoas não estão interessadas em liberdade elas querem a proteção governamental essa que é a verdade e a ledger tá só acompanhando essa tendência e uma hora ou outra ah, então a trezor é boa não sei o que cara, não duvido nada depois a trezor chegar e fazer um negócio parecido não duvido não vejo que vai ser não vou ficar impressionado com isso só fico impressionado como a empresa lançou o negócio falou que ia lançar esse sistema de recuperação recebeu uma chuva de hate todos os clientes falando que era horrível que não, que não, que não que não e daí ela não, mas vou lançar mesmo assim dane-se é a empresa trabalhando contra os próprios clientes é interessante isso será que não há algum incentivo aí governamental norte-americano principalmente porque é uma empresa norte-americana pra que isso aconteça eu tenho minhas dúvidas e eu não consigo cegamente acreditar ah, não foi uma decisão só vinda deles não duvido cara, que tem a mão do governo nisso daí o estado ele vai tentar lutar contra o avanço das criptomoedas ele não vai conseguir impedir as criptos mas ele vai poder controlar as pessoas que utilizam as criptos isso sempre aconteceu as pessoas sempre foram controladas por uma instituição elas querem o controle da sua vida mas eu particularmente quem governa minha vida sou eu Deus me deu autoridade pra governar minha própria vida eu sou servo do Senhor Jesus Cristo mas ele me deu autoridade então eu governo minha própria vida e não é governo não é estado não depende de ninguém porque Deus me permitiu chegar até aqui nesse momento assim agora a maior parte da população não vai nem se importar e vou dizer mais pro futuro no futuro a gente vai ter acesso às criptomoedas só através de custódia sabe o que é custódia? é quando um ativo né o bitcoin por exemplo ele é seu mas está na mão de uma outra pessoa então você tem por exemplo o Itaú Itaú super pro criptomoedas hoje né quem diria depois daquela briga toda com o o mercado bitcoin em 2017 18 e 19 o então você vai ter bitcoin ah mas bitcoin custodiado no Itaú você quer sacar seu bitcoin você não vai conseguir sacar pela rede do bitcoin você vai ter uma uma espécie de subrede ou uma camada extra que vai apenas trocar números e informações e o bitcoin vai continuar depositado na mesma carteira e pra você só vai ser um sistema que vai ser colado por cima disso tudo entende não vai haver transferência de verdade no futuro na China tá pra entrar o bitcoin tô te falando tá pra entrar o bitcoin é pra funcionar lá só que através do sistema de custódia vai começar por Hong Kong que não é China diretamente mas é geograficamente está na China e vai começar por lá essa parada isso daí vai estender a nível mundial e é essa forma com a qual os governantes vão fazer pra continuar controlando a população então o grande reset mundial ele segue nessa direção segue através desse caminho e o controle vai continuar sendo exercido a diferença é que ele vai começar gradativamente a trocar de mãos tá certo? então pô se você assistiu até aqui e não é inscrito se inscreva ativa o sino e deixa aquele like por favor isso ajuda demais então é isso muito obrigado até mais